Seja bem-vindo ao canal Herói de hoje. Eu me chamo Jonathan e nesse vídeo irei falar sobre o Quarteto Fantástico. Se você está ansioso para a estreia do novo filme do Quarteto, assista esse vídeo até o final que você estará preparado para ver o filme na quinta-feira. Então senta aí e vamos lá! O Quarteto Fantástico surgiu como fruto da primeira leva de heróis criada por Stan Lee e Jack Kirby, e teve sua primeira aparição na revista Fantastic Four nº 1. Diz a lenda que em 1961, o editor-chefe da Time Lee Comics, a editora percussora da Marvel, Martin Goodman, estava jogando uma partida de golfe com o editor-rival Jack Labeltz, da DC Comics. Jack contou a Goodman sobre o sucesso que a DC estava fazendo com a Liga da Justiça, uma série que possuía diversos heróis unidos para vencer uma ameaça em comum. Após essa conversa, Goodman decidiu que sua editora deveria criar uma revista sobre uma equipe de heróis. Stan Lee era um escritor da Marvel e estava com seu contrato précio a terminar quando Goodman contou sobre o sucesso da Liga da Justiça e perguntou, e se criássemos algo parecido? Stan Lee decidiu então criar em parceria com o desenhista Jack Kirby uma equipe de super-heróis. É importante ter em mente que, para essa criação, Lee e Kirby receberam total liberdade de Goodman, ou seja, poderiam criar a equipe do jeito que achassem melhor. Porém, a editora se preocupava bastante de o grupo ser muito semelhante à Liga da Justiça. Assim, Stan Lee e Jack Kirby fizeram de tudo para que o grupo não fosse parecido com a Liga da Justiça. Por exemplo, diferente do grupo de heróis da DC que possuíam identidades secretas, a equipe de heróis da Timely não possuiria identidade secreta. Os criadores também decidiram que, diferente da DC Comics, a futura Marvel iria fazer quadrinhos de um modo mais realista, tentando fazer com que o leitor pudesse se identificar com os problemas de cada personagem. A esse grupo de heróis, Stan Lee deu o nome de Quarteto Fantástico. Essa equipe seria composta por Reed Richard, os irmãos Sue e Johnny Storm e Ben Grimur. Essa equipe ganharia seus poderes após realizar um voo não autorizado no espaço. O foguete onde estavam veio a ser bombardeado por radiação cósmica, que infectou os tripulantes. Ao voltar para a Terra, os membros da equipe notaram que agora possuiriam habilidades extraordinárias. Reed Richard poderia expandir e mudar o formato de seu corpo, tornando-se assim, elástico, ficando conhecido como Senhor Fantástico. Sue Storm poderia ficar invisível e criar campos de força, sendo conhecido como a Mulher Invisível. Johnny Storm poderia voar, transformar seu corpo em pura chama e soltar bolas de fogo, sendo conhecido como o Tocha Humana. Ben Grimur virou um monstro rochoso, dotado de uma força extrema, que possuía uma pele quase invulnerável. Ben ficou conhecido como O Coisa. Logo, em pouco tempo o Quarteto se mostrou um grande sucesso editorial, se tornando um dos carro-chefes da Marvel. Isso fez com que Stan Lee continuasse na editora e começasse a criar em parceria com Jack Kirby e outros artistas super-heróis com realismo. O Quarteto Fantástico já teve outros membros, como a Mulher Hulk, que substituiu O Coisa, e Cristales, uma inumana que substituiu a Mulher Invisível quando a mesma ficou grávida. O Quarteto possui um bom número de inimigos. Dentre eles, podemos destacar o Doutor Destino, rei do país fictício chamado Latveria, e Galactus, o Devorador de Mundos. O sucesso do Quarteto Fantástico foi tão grande que o grupo já teve três filmes, e agora vai ter mais um outro. O primeiro filme do Quarteto Fantástico foi feito em 1994 e foi muito bizarro. O filme foi produzido pela produtora alemã, Newe Constantini, que comprou os direitos autorais para fazer um filme sobre o Quarteto Fantástico. Porém, o tempo foi passando e o prazo de entrega do filme foi se aproximando. Se o dia da entrega chegasse e a produtora não tivesse feito o filme, teria que pagar uma multa para a Marvel de 5 milhões de dólares. Para não pagar essa multa, a produtora contratou o diretor Roger Corman, famoso por criar filmes com baixo orçamento. O diretor então criou o filme, que foi uma tragédia. O Quarteto Fantástico teve um filme em 2005 e outro em 2007, que com certeza você já viu. Dentre as coisas que eu posso destacar desse filme é o Capitão América, como taxa humana, o Coisa, feito de isopor, e no segundo filme, a Tempestade Cósmica, que dizem ser Galactus. Nessa quinta, irá estrear um novo filme do Quarteto Fantástico, que mesmo com um Coisa sem calças e um toshmano negro, pode se mostrar um grande sucesso. Sinceramente, eu estou ansioso para ver esse filme. O grupo já possuiu alguns jogos, como o de 1997 e como os dois baseados nos filmes de 2005 e 2007. O grupo também pode ser jogado em Marvel Lego e em Marvel The Ultimate Aliens. O Quarteto Fantástico já possuiu algumas animações, como a de 1967, chamada Os Quatro Fantásticos, a série animada de 1978, onde o toshmano foi substituído pelo robô Herbie, pois achavam que um super-herói que pegava fogo poderia atiçar as crianças a atacar fogo em si mesmas. É, isso aí que você ouviu. Não tem o menor sentido. Para mim, essas crianças deveriam ser muito descerebradas. Mas foi por causa disso que não teve o toshmano. O grupo também ganhou uma série animada de 2006, que foi a minha favorita. É possível ver o Quarteto Fantástico na série Esquadrão de Heróis e no desenho Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Comente abaixo qual o próximo grupo de heróis você gostaria de conhecer. E também comente se você apoiaria um 5 Curiosidades sobre o Quarteto. Até a próxima, câmbio e desliga. Você é quem é mesmo, filho? Como é que é? Fala sério. Como é que você não me conhece?